Senhor Dom, cante a canção para mim Me leve, me leve, onde o dia é tão bom Me leve lá, me leve lá Sua voz é tão quente, brisa de verão Que me leva a outro lugar La, ya, la, 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 la Sem amor Até da vez que o beijo Minha alma, minha alma Se liberta a cantar Me leve lá, me leve lá Sua voz é tão quieta Brisa de verão Que me faz viajar tão longe Milha é vila, me leve lá Sua voz é tão querida Brisa quente de verão Que me leva a outro lugar Brisa quente de verão Que me leva a outro lugar Brisa quente de verão Brisa quente de verão